Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês esses pintinhos aí, né? São filhos de uma galinha pescoço pelado Essa galinha é filha de um gigante negro de Jesse com a galinha capoeira pescoço pelado Aí a mãe deles é essa, né? É um pescoço pelado E o pai deles é um gigante negro de Jesse Vocês podem ver aí, puxaram até as características aí, né? É preto e branco, os pezinhos amarelos, né? Quando crescem fica todo preto, né? Vou mostrar aqui pra vocês os pais, né? Essa daí é a mãe deles Como eu já disse, né? Filha de gigante negro de Jesse E a mãe dela é uma pescoço pelado, capoeira Esse aí é o galo gigante negro de Jesse Ele não é tão grande, mas a genética dele é muito boa Fica aí filhotes bem desenvolvidos, bem grandes Principalmente os cruzamentos com capoeira, né? E com a pescoço pelado aí Aparentemente os pintinhos também vão ficar aí bem grandes Ela é uma galinha muito grande também, né? Puxou muito aí no gigante negro de Jesse, né? O pai dela A mãe dela também era uma capoeira pescoço pelado grande E vão ficar aí de certeza filhotes bem grandes também É bom, pessoal Decidi fazer esse cruzamento, né? Por curiosidade, né? Pra saber como é que ia ficar Se iria ficar uns filhotes com característica aí Puxando dos pais, né? Que são aves grandes, largas e pesadas, né? Bom aí pra quem gosta de criar pro abate, né? Aqui no meu criatório, né? Eu tenho poucas pescoço pelado Filha de gigante negro de Jesse Com capoeira pescoço pelado Eu tenho poucas ainda Mas pretendo aí mais pra frente Fazer uma baia aqui Só com um cruzamento de Tirando os filhotes do gigante negro de Jesse Com a pescoço pelado de capoeira Quero cruzar os filhotes desses dois Com o galo gigante negro de Jesse Porque eu vi aí que puxa mais as características do gigante de Jesse Principalmente aí O gigante de Jesse quando é novinho, né? Ele é preto e branco E tá puxando as características também, né? Quando cresce fica preto Bom, pessoal É isso aí no vídeo Fiquem todos com Deus Deixa o like E se inscreva aí Tamo junto E se inscreva aí 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 Obrigado.